É isso aí galera, agora eu estou aqui, né, tomando essa geladíssima e mostrando meu pai pra vocês no churrasquinho especialzinho de frango que nós quase todo domingo gostamos de fazer. Esse é o meu papai. Fala oi pessoal! Ele não escuta pessoal, aí é só. Esse é o churrasquinho especial de todo domingo que nós fazemos na nossa casa. Todo domingo nós comemos um churrasquinho, um franguinho esperto, né, e uma cervejinha, é claro. Olha pessoal! Esse churrasqueiro é especial! Não sei se é churrasqueiro, eu não sei o que é, mas eu acho que é churrasqueiro que se fala pessoal. Quem souber, por favor, coloque nos comentários como é que se chama, churrasqueiro ou o que que é. Mas eu acho que é churrasqueiro. Tá, o fogo aqui tá legal, tá pegando bem, mas só que tem que ter cuidado pra não sapecar a carne. E sapecou a carne não fica legal. Coitado do meu cachorro pessoal, ele tava babando aqui querendo comer um pedaço do frango. Né, Beethoven? Beethoven? Olha aqui pro pai, Beethoven. Olha pessoal, coitado do Beethoven. Doito pra comer um pedaço da carne, mas a gente não dá pessoal, porque carne pra cachorro, principalmente temperada, não é legal. Minha cachorra tá ali dormindo, ó. E minha esposa na lida. E aí minha esposa, sempre pegamos forte aqui na lida, porque tem que ser assim, né gente? No casal, um tem que ajudar o outro. O meu pai ali só no churrasquinho. Enchendo a pança. Enchendo a pança aqui. É? É especial esse coroa. Esse coroa é especial, viu? Esse é o grande homem. Meu pai. É pau pra toda obra aí, gente. Pessoal, eu esqueci de mostrar pra vocês uma coisa. Vou mostrar pra vocês também, pessoal. Um pãozinho especial de alho que nós fazemos também, só de vez em quando. Olha que delícia, pessoal. Pãozinho de alho saboroso. Nós mesmos preparamos, fizemos a maionese, que depois eu passarei pra vocês a receita. E colocamos no pão, salpicamos um pouquinho de queijo ralado e estamos assando ele. Mais tarde eu voltarei pra vocês, experimentando pra vocês verem como é saboroso esse pão de alho. E eu vouender aqui.